Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Estamos no complexo do Bálsamo. Denúncias de moradores diz a respeito de assoreamento e entupimento da nascente do córrego que leva o mesmo nome, por contas de obras de uma empresa particular. De acordo com os moradores, a nascente já está comprometida pelo acúmulo de terra. Aqui é o seguinte, tem um cidadão que a gente não conhece, que há dois meses comprou uns três terrenos aqui, que dá de fundo pro banhado, e chegou e aterrou 40 metros além do limite do terreno dele, mais ou menos, aterrou o banhado nos 40 metros. Quer dizer, ele avançou numa área de nascente, aqui é uma área de nascente, são várias nascentes, eles compactaram essa área cheia de nascente, criaram um canal pra drenar até o córrego, e tá assoreando, sem falar que tem uma obra aqui em cima, que é de outra empresa, que tá construindo um terminal de carga, que canalizou toda a enxurrada da rua, que inclusive sai da terraplanagem, que eles estão fazendo, e está carreando tudo pra dentro do leito do córrego Bálsamo. Após as denúncias, uma comissão formada pelo Ministério Público Estadual, a Polícia Militar Ambiental, a Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal, veio até essa região para fiscalizar se as obras que estão sendo executadas nessa região estão cumprindo com a legislação ambiental. Bom, o primeiro procedimento é esperar os relatórios técnicos da Polícia Militar Ambiental, do Ministério Público e da própria Serra Maduro. Com esses relatórios dizendo os problemas aí, nós vamos tomar soluções, sejam elas suspender licenças, sejam elas movimentar ações jurídicas, enfim, a partir desses dados técnicos, nós vamos fazer o encaminhamento político e administrativo necessário. Major, olhando aqui por cima, qual é a característica dessa região? Bom, aqui tem residências que aparentemente há invasão, né? A própria área em que algumas máquinas trabalharam aqui nas proximidades do córrego já é uma área que estava alterada. Você pode olhar pela vegetação que é diferenciada daquele trecho com buritiz, que seria uma vereda, daquele outro trecho, então essa vegetação seria praticamente a mesma. Na verdade, um cuidado com toda essa terra da terraplanagem que foi lá, eles deveriam ter deixado mais para cima e não na margem do córrego, que você pode ter o carreamento disso para o córrego, causar assoreamento e impactar não só esse córrego, mas todos os demais córregos e rios que ele irá desaguar porque esse sedimento vai descer. Então, ter esse cuidado, verificar o estudo do licenciamento, verificar as APPs e de repente, se a área é uma área de interesse ecológico, definida pelo órgão gerenciador do município, que é a Secretaria de Meio Ambiente do município, avaliada por técnicos, de repente, não, vamos transformar tantas áreas ali em um parque. Isso é uma decisão do órgão administrador. Agora, a obra aqui deveria estar sendo melhor administrada. É responsabilidade do município, é responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente acompanhar, fiscalizar e exigir o cumprimento da lei ambiental. Isso tem algum prazo? Olha, nós vamos trabalhar com aquilo que a lei determina. Assim que a PMA, o Ministério Público, fornecer os dados para nós dessa visita técnica, nós vamos seguir da forma jurídica que é permitida. Ou seja, nós imaginamos que no máximo em uma semana nós já tenhamos condições de fazer as provocações jurídicas necessárias. A Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, a Semadur, já esteve no local e por nota comunicou ao vereador que vai enviar o relatório final. Israel Espíndola, para o H News, a sua TV na web. Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Tchau, tchau.